Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje, aqui nesse cenário que vocês já conhecem por causa das minhas receitas do Dedê Gourmet e nesse card você pode conferir todas as receitas que eu já coloquei aqui no canal eu vim mostrar pra vocês uma outra coisa que eu amo que é um hobby assim que eu tenho, que são eletroportáteis e eu costumo chamar dos meus robozinhos da cozinha então vem comigo! Sim, eu sou a louca dos eletros eu amo ter coisas na cozinha que facilitam o dia a dia e como eu gosto de cozinhar, gente, eu me divirto com os meus robozinhos e apesar de ser um hobby que eu gosto muito, eu não invisto tanto assim nisso eu sempre fico namorando um novo e aí eu vou juntando pontos no cartão ou às vezes no meu trabalho eu ganhava vale-prêmios então eu ia lá e comprava o eletro que eu queria a minha coleção ela tá sempre em constante transformação às vezes eu quero um outro modelo da mesma coisa e eu troco com alguém, pago a diferença e assim eu vou mudando vocês vão perceber isso pela Airfryer porque aquela que eu gravei o vídeo e vale a pena comprar uma fritadeira sem óleo Airfryer já não é a mesma que tá aparecendo nesse vídeo agora então eu vou mostrar pra vocês a primeira eletro portátil que inclusive já tá na hora de trocar que é a qualificadora que é uma coisa assim que muita gente fica ah, eu tenho, mas não gosto realmente as receitas que vinham no livrinho elas eram muito ruins e por isso esse eletro é uma rejeição em massa assim, tem muita gente que não gosta dele mas quando eu percebi que as receitas pra essa máquina eram receitas ruins eu comecei a adaptar minhas boas receitas nela e eu faço pães deliciosos também tem o blog do meu amigo Maurício Rodrigues que eu já falei dele aqui no canal que é o maquinadepão.blogspot que lá ele tem receitas assim de altíssima qualidade então essa sim é a mãe de todos e eu já tenho ela há 11 anos quando eu comprei ninguém ouvia muito falar assim de máquina de pão ainda era uma tendência bem nova do Brasil e a minha tá aqui, firme e forte aqui eu tenho a minha batedeira planetária antes eu tinha aquela tradicional e agora eu consegui comprar essa que é uma mais legal, mais bacana aqui eu tenho a cafeteira do Outigusto que é outro elétrico que ficou assim no começo ah, as cápsulas são muito caras e tal mas agora já foi bem popularizado então já tá bem mais acessível não é um café que a gente toma todo dia porque às vezes também ele enjoo um pouco mais forte mas quando a gente fica um tempo assim sem usar daí eu compro uma nova remessa de cápsulas e a gente fica com aquela saudade assim e a gente acaba usando ela aqui eu tenho multiprocessador com o liquidificador tradicional isso todo mundo conhece esse aqui foi um elétrico que uma época ele fez bastante sucesso e com a chegada das panelas de pressão elétrica ele já não é mais tão útil mesmo assim eu gosto bastante da panela de arroz elétrica e eu consigo fazer legumes no vapor aqui nessa bandeja então é um elétrico que eu ainda uso também não todo dia, mas eu uso aqui tem um novo amor que é a Ionanas que vocês já devem conhecer não é tão moderna assim mas é uma espécie de extrusora que você coloca fruta congelada e sai o sorvetinho da fruta congelada natural já foi bem difundido aí pelo marketing e eu acho bem gostoso o Rafa não gosta muito porque, claro, é fruta pura então se não for uma fruta tão doce acaba não varecendo tanto com sorvete mas é bem gostoso é bem interessante esse elétrico aqui tem as minhas panelas de pressão elétrica que eu amo que é o elétrico que eu mais estou curtindo agora inclusive eu fiz um vídeo que eu vou deixar o card agora que é o Vale a Pena Comprar Uma Panela de Pressão Elétrica que eu usei essa aqui que já era minha, né? pra gravar e depois a Mundial me mandou a de 4 litros que eu estou amando ter duas ainda mais agora com as papilhas da Elisa então eu consigo fazer coisas simultâneas e, gente, quem cozinha todo dia precisa de uma panela de pressão elétrica porque é muito mais rápido ela é segura e facilita bastante o nosso dia a dia como dona de casa aqui eu tenho a cafeteira tradicional eu comprei ela com a função timer mas depois eu vi que eu acabo não usando tanto mas tá aí quando eu não estou tomando dor de gusto a gente toma esse cafezinho passado e assim a gente vai mudando pra não enjoar aqui está a minha fritadeira sem óleo como eu já falei não é a mesma do vídeo vale a pena comprar uma fritadeira sem óleo que o card está aparecendo agora eu troquei porque eu queria uma preta na verdade eu estou tentando trocar meus elétricos pra preto como eu falei eu não fico investindo muito então essa foi uma ótima oportunidade eu gosto bastante me identifiquei muito com essa marca mundial e é um elétrico também bem interessante pro dia a dia eu já falei bastante sobre ele no vídeo vale a pena comprar então assiste lá e aqui os últimos que eu quero mostrar pra vocês tem alguma coisa aí também que eu não coloquei nesse vídeo que já está bem usadinho como sua bicheira são aquelas coisas bem dia a dia já estão bem feios mas aqui esse grill que você consegue grelhar carnes tem uma utilização que eu amo fazer assim pizza de massa caseira em casa eu gosto assim pra mandar especial pra receber amigos e eu já testei pizza de massa caseira aqui nesse grill fica maravilhoso ela fica tostadinha assim fica muito bom eu não vi isso em lugar nenhum foi uma invenção minha e funcionou daí eu faço a massa lá na panificadora abre coloco aqui recheio e fica muito gostoso não é o elétrico que eu estou usando mais tanto porque em vez de grelhar carnes aqui eu acabo usando a fritadeira sem óleo mas eu acabo não me desfazendo porque eu gosto bastante dele gente agora eu vou falar de um preferidinho se eu for falar de um elétrico que faz parte da minha vida eu falei até num vlog sobre ele é esse mini multiprocessador que gente ninguém mais corta cebola aqui em casa nem alho porque ele porque ele tritura e não fica aquela coisa assim tipo liquidificador que fica aguado então é muito bom esse é o tipo de elétrico que eu não vivo sem eu acho super útil apesar de eu ter o grande como eu já mostrei pra vocês mas o pequeno pra coisas menores mesmo ou pra fazer algum patê mas alho e cebola assim trivial todo dia o grande eu acabo deixando pra desfiar frango cortar queijo em peça outras coisas maiores aqui eu tenho também uma máquina de fazer crepe pra esquentar a salsicha também na verdade é uma maquininha de crepe suíço pra vocês terem noção do quanto eu gosto de elétrico portáteis eu já tive uma máquina de fazer crepe profissional que eu usava pra reunir amigos e gente é claro que é super exagerado não tem necessidade e depois eu troquei ela por mais três elétricos que estão aqui então como eu falei eu tô sempre trocando e... enfim essa aqui lógico não tem o mesmo efeito daquela que é profissional que ela é mais forte mas é uma opção legal pra fazer uma vez ou outra aqui eu tenho uma máquina de fazer waffle que é uma coisa que eu acho legal mas no fundo eu não faço tanto mas eu acho legal e a última que eu quero mostrar pra vocês é a minha cupcake maker que é uma maquininha de fazer cupcake que eu uso ela pra brincar na cozinha geralmente com as minhas sobrinhas quando elas vêm aqui a gente faz brinca de confeitar não é uma coisa também que eu acabo usando sempre quando eu faço bolo geralmente eu faço numa forma normal mas essa aqui é bem legal pra brincar mesmo não é um elétrico tão caro também e... já rendeu boas risadas aqui na cozinha com as minhas sobrinhas então essa é a minha coleção de elétricos portáteis meus robozinhos na cozinha me conte aqui embaixo se você quer que eu faça algum vale a pena comprar de algum outro elétrico que eu tenho aqui porque eu só fiz ainda da airfryer da panela de pressão elétrica me conte também se você gosta de robozinhos da cozinha um super beijo e até meu próximo vídeo tchau